Fala aí galera do Youtube, beleza? Estou aqui no Crossfire L no mapa Criogênese e no modo sombra com a Dual Uzi Pink. Muito bonita essa arma aqui pra jogar aqui no modo sombra. Então estamos aqui no modo sombra, mapa Criogênese e etc, blá blá blá. Eu vou aproveitar e vou falar de outras coisas, vocês podem ver o gameplay de fundo, vou falar do meu canal, como que está a situação. Galera, já estou chegando a 10 mil inscritos, faltam 400 inscritos e gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal desde o início, tá ligado? Desde quando eu comecei a gravar com o Crossfire L. Tem aquelas pessoas que sempre estiveram comigo desde o início lá, tipo o Batman né, o Lucas que seria o Batman, o Lucas, não o Lucas que é o Lucas do meu clã. E sim o Batman que é o Lucas que sempre esteve comigo e era minha inscrita desde os 300. A Ana Beatriz que é minha inscrita desde os 300 também, gostaria de agradecer a vocês. Gostaria de agradecer também a todos que se inscreveram depois né, muito obrigado a todo mundo aí. Agradecer o Marcelo, o Bruno, o Golias, o Anderson, o Matheus e o Fega né, os caras que sempre estiveram comigo também. Desde quando eu comecei, desde quando eu conheci eles né, quando eu conheci eles eu tinha mais ou menos 400 inscritos, tá ligado? Eu tinha uns 400 inscritos, quero agradecer eles também né, porque meu canal começou a crescer depois que eu conheci eles. Porque tipo, você vê, você jogar sozinho cara é uma coisa chata pra caralho, que nem esse gameplay que eu fiz aqui mano, eu joguei sozinho. É chato mano, eu falo pra você, é chato pra caralho mano, eu não gosto de jogar sozinho se é um jogo online. Eu gostava de procurar gente pra gravar comigo e eu acabei achando os caras mais que especial, tá ligado? Os caras são muito firmeza, os caras são demais mano, são muito amigo, parceiro mesmo, tá ligado? Aqueles caras que tipo, saiu do clã que eles tinham pra entrar no meu clã pra jogar junto comigo mano. Então, os caras são muito parceiro mesmo, o Anderson e o Fega, eles tem o clã deles obviamente, eles não vão sair do clã deles pra entrar no meu, logicamente né. Porque os caras é do clã da Laika Good né, então eles não vão sair do clã deles pra entrar no meu, obviamente, porque o clã deles são bem melhor. E os caras são gente boa pra caralho, eu não ligo pra isso, se os caras, o importante é eles estarem comigo, tá ligado? Eles estão comigo e jogando ali, você pode ver que eles sempre estão comigo ali, quando a gente vai gravar, o Fega voltou, o Marcelo ainda tá sem PC, mas os caras vêm jogar com a gente, a gente chama, vamos jogar aqui e tal. Não é só quando eu vou gravar que eles entram, eles estão sempre junto com a gente, tá ligado? Eles estão sempre, então, é, os caras são firmeza pra caralho né. Vamos falar mais outra coisa aqui, então os 10 mil inscritos já estão chegando né, então. Já estão chegando, eu cheguei a um milhão de visualizações cara, uma coisa muito absurda pra mim, que eu achei que eu nunca ia chegar a um milhão de visualização. E tipo, valeu mesmo cara, um milhão de views, tem vídeo de Crossfire com 48 ou 49 mil views, se eu não me engano. Que é o vídeo que eu tenho mais visualizações, tem 49 mil ou 48 mil visualizações, que é o vídeo de Crossfire L, que cago de novo né. Se eu não me engano é o vídeo 38, de número 38, que eu postei do Crossfire né. E esse vídeo eu ainda gravava sozinho, quando eu gravava sozinho esse vídeo né. E cara, você vê hoje 48 mil visualizações cara, eu tenho vídeo com 124 mil views, só que travou lá, tá ligado? Não passa daquilo. Então, é uma coisa absurda cara, eu tá chegando a um vídeo de Crossfire, um jogo, tipo o jogo pra mim, eu achei que eu não ia passar dos mil visualizações, tá ligado? Então, você vê que hoje eu já tô, eu tenho vídeo de Crossfire com 48 mil visualizações. Como que eu comecei a gravar Crossfire e jogar Crossfire? Acho que foi assim mano, o meu amigo Vitor, o rato né, ele me mostrou o jogo, quando a gente tava estudando junto lá, foi em 2013. Ele me mostrou o jogo, né, minha mãe faleceu em 2013, então foi em 2013. Aí a gente conheceu o jogo, começou a gravar e tal. Começou a gravar não né, eu nem tinha PC pra gravar, tá ligado? Meu PC era aqueles bostão, tá ligado? Era um via C7D com uma GT 210. Aí eu falei, vou montar o PC, vou equipar, comprar as peças, perguntei pro meu pai se eu podia, ele deixou eu comprar as peças, eu comprei as peças, eu caí no PC. E aí foi, aí eu falei, vou começar. Aí eu comecei a gravar gameplay de Crossfire. Aí começou lá o primeiro vídeo de Crossfire, eu postei no dia 19 de julho, se eu não me engano foi 19 de julho de 2014. Eu tinha postado lá, GeForce 210, Crossfire L, GeForce 10, 01. O vídeo 01, e tipo, foi dia 19 de julho de 2014. E esse vídeo chegou a 5 mil visualizações, então, aí comecei, daí eu falei, ah, vou começar. E tipo, chegou a 5 mil e travou no 5 mil, tá ligado? E não saiu disso até hoje. Então eu comecei, aí foi indo. O segundo vídeo, de Crossfire L, aí eu comecei a gravar sério, tá ligado? Postar vídeo várias vezes. Eu comecei, fui no dia 4 de setembro de 2014, 3 dias depois de eu entrar na Network, né? Que seria a Freedom. Eu entrei na Freedom e comecei a gravar diariamente vídeo, fazer vídeo todos os dias, tentar gravar todos os dias. E por aí foi, né? Então, desde lá então, eu comecei a jogar sempre, tá ligado? Gostar, cada vez jogar mais. Aí eu ganhei a primeira VIP de um amigo, nem lembro quem foi que me deu. Peguei a primeira VIP lá. E por aí foi, a gente começou a jogar. E jogamos muito, peguei a primeira VIP. Depois que eu peguei a primeira VIP, aí comprei, consegui dinheiro pra comprar uma. Comprei a segunda VIP, depois comprei a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. E a Nuna, que é o Char VIP. Eu já garanti meu Char VIP, galera. Vocês já viram, jogando 5 Char VIP depois da atualização. Faltam 2 dias pra atualizar o Crossfire. E na verdade, é 1 dia, né? Porque a atualização vem dia 1º. Então, seria dia 30. Eles vão atualizar o jogo dia 30? Não, acho que não. Vai atualizar dia 1º, como sempre, eles atualizam no dia da atualização, né? Então, eles vão atualizar lá no dia 1º, pra gente estar jogando com o 2.0 no dia 2. Se eu não me engano, vai ser assim. Eu não sei como que vai ser, beleza? Então, não venha falar que eu tô errado ou sou certo. Eu não sei. É meu palpite. Eu acho que eles vão atualizar no dia 1º, pra gente estar jogando no dia 2, né? Sobre hack. Eu falar sobre hack, mano. Tem... Cara, é sensacional o tanto de hack que tá tendo no Crossfire no momento. O hack que eles estão usando se chama CF Pro. Exatamente. O hack se chama CF Pro. E ele tá funcionando sim. Eu vi vídeo no YouTube lá. Postado na data dos dias que já faz 3 semanas com anti-cheats, assim, atualizar. E tá lá. Tá funcionando o CF Pro. E os malucos tá usando. E tá aquele pau aí nos seus hacks. Porque eu acredito que eles vão atualizar o anti-cheats só depois da atualização do Crossfire 2.0, tá ligado? Porque até agora não veio nenhuma atualização do anti-cheats. Já faz 3 semanas, cara. Então, eu desisto de ver uma atualização do anti-cheats antes do Crossfire 2.0, né? Eu acho que não vai ter, não. Eu não sei não, mano. Eu acho que não. Mas fazer o que, né? Então, não posso fazer nada, né? Vamos ficar vendo os hacks aí. A gente tenta gravar. Eu tento gravar. E eu não gosto de jogar em sala fechada. Eu já falei isso várias vezes em vídeos aí. Eu odeio jogar em sala fechada. Eu gosto de jogar em sala aberta pra ter aquela competitividade. Os caras que jogam bem, jogam mal. Tanto faz. Os caras que sempre estão jogando o Crossfire. E uma coisa que eu odeio é gravar em sala fechada. É isso. Só isso. Eu não gravo em sala fechada. Meu negócio é sala aberta, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das coisas que eu citei. Agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. As pessoas que vão se inscrever ainda. E obrigado aí pelos 1 milhão de visualizações. Valeu. Obrigado por deixar seu like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo de Crossfire Aéreo. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.